Música Foi a coisa mais linda da minha vida, foi jogar na seleção do Brasil. Eu me sinto soldado do meu país. A impressão é de que, se não todo mundo, pelo menos a maioria agora está puxando a corda para o mesmo lado. E sabe outra coisa? É interessante. Eu não me emociono muito vendo basquete. Mas a seleção brasileira, ela mexe comigo. Porque eu me sinto jogando. Mas eu, quando visto a camisa da seleção, é você naquele dia que está com muita fome e o prato de comida está ali do lado. Formar parte do jogo olímpico para um país, para uma disciplina, neste caso o basquete, é muito importante. É muito importante. Os jogadores do Brasil se abraçam. O Manhano emocionado dá um abraço no Duró. O Demetrio está por ali, a comissão técnica do Brasil já vibra. O Manhano foi homenageado durante toda essa edição do pré-olímpico. Os jogadores brasileiros começam a se abraçar, o time jovem do Brasil. Aí o Manhano, cinco segundos, o cronômetro vai zerar. Confirma o lance livre, o Marcelinho Machado. O Brasil vai disputar uma Olimpíada mais uma vez com o seu time profissional de basquete. Desde 1996, ficou fora em Sydney, ficou fora em Atenas, ficou fora em Pequim. Vem o Marcelinho Machado. As lágrimas do Marcelinho. Segura a bola, mas o Brasil vai se classificar. Vai zerar o cronômetro. Vem a República Dominicana. O Brasil vai para Londres no ano que vem. Sobre essa última pergunta do jogo da Grécia, que foi o meu último jogo, infelizmente não foi com vitória e não daria para ser. A prevenção do Alí Vidal naquele dia não acabou, ele se emocionou muito. O Prima no vestiário antes do jogo era de muita emoção. E não deu para vencer. Mas fechou um ciclo meu na seleção brasileira. Fui homenageado pelos meus companheiros. Foi uma coisa muito bonita. Apesar de triste, foi bastante reconfortante ter feito um período muito longo defendendo o Brasil. O Oscar não era um grande jogador de basquete. Ele talvez tenha sido a maior cestinha da história do basquete. Arremessador de bola. Mas jogar basquete não é só incestar. Tem muitas outras coisas no jogo. E até os caras que jogaram basquete falam muito isso, os nossos comentaristas e tal. Mas assim, como algumas vezes o Oscar resolveu partidas para o Brasil na sua capacidade de pontuar, eu acho que no imaginário do jovem que estava assistindo o jogo, era criança e decidiu ser jogador de basquete, não, eu quero ser como o Oscar. Porque o herói daquele time, o herói do basquete brasileiro durante duas décadas foi o Oscar. E aí se criou um conceito de que bola de três é um negócio acima do bem e do mal, que eu acho que prejudicou o basquete brasileiro, na medida em que se desvalorizou a mentalidade de defesa, se desvalorizou a mentalidade de um jogo coletivo. O Oscar foi um exímio individualista. O Oscar jogou para ele. Então não é assim, os líderes daquela geração não eram ele, nem eram o Martel. Talvez fosse um jogador que mais pontuava, mais arremessava, mas a liderança não era extraída dali, deles dois. Era uma questão de personalidade, mas ele se intitular líder, eu acho que não. Acho que ele nunca foi. Pelo menos na minha opinião ele nunca foi. Foi um exímio incertador, exímio cestinha, os melhores do mundo e tal, mas a liderança não competia a ele. Eu acho que a maneira como o Oscar se transformou em herói durante duas décadas do basquete brasileiro, tendo a bola de três como carro-chefe do seu jogo, criou nas novas gerações a mentalidade que a bola de três era uma coisa imprescindível e era o caminho do sucesso. E acho que isso, involuntariamente, atrapalhou melhores campanhas do basquete brasileiro ao longo dos tempos. A geração Oscar era entre atos, porque tem jogadores daquela época que estão jogando até hoje, não é uma geração esquecida, taxada. A gente ficou por muito tempo refém. Não é nem um refém nem para o bem nem para o mal, pelo amor de Deus, não me entendo ao mal. Mas a gente ficou refém um pouco da geração de Oscar e Marcel, onde eles tinham aquele estilo de chegar já atacando, sem muito critério. Claro, eram dois exímios arremessadores, que tinham um poder de fogo muito alto, e que inclusive na época trouxe resultado. Mas é claro, o basquete continuou evoluindo e a gente ficou um pouco preso naquele estilo de jogo, porque tinha dado resultados importantes, mas que eu acredito que não seja mais uma maneira moderna de se jogar hoje. Michael Jordan foi mais jogador, Magic Johnson foi mais jogador, Larry Bird foi mais jogador, Ginobili é mais jogador. Eu estou falando de cestinha, cestinha, talvez o Oscar seja o maior da história. Então talvez o fato de ter esse cara tão especial para ser o herói, ajude a camuflar a falta de organização. Na época do Oscar, os brasileiros sabiam, os adversários sabiam que a bola ia para o Oscar, que ele não tinha nem muito recurso técnico do tipo, não é que ele vai pegar a bola, fazer uma jogada, driblar, não sei o que, é pegar e chutar. Ele ia dar um jeito de sair dos bloqueios para se desmarcar, receber a bola rapidamente e chutar. Mesmo desequilibrado, ele tinha uma pontaria absurda. A gente sabia que a bola ia para ele, os outros sabiam que a bola ia para ele, todo mundo sabia, todo mundo no ginásio sabia que a bola ia para ele. A bola chegava nele e ele decidia. Acho que isso ficou faltando nessa geração imediatamente ali após o Oscar, porque como se ficou 15, 20 anos com essa mentalidade, não se sabia resolver o jogo de outro jeito. Fala assim, e agora? Não tem Oscar aí. A gente tinha o Pan-Americano num dia, dez dias depois tinha o pré-olímpico. A gente ganhava o Pan-Americano e dez dias depois ficava em sexto e sétimo. Sexto e sétimo nas Américas. Isso é uma vergonha para quem gosta de basquete. O mesmo torneio. Acredito muito mais no sistema brasileiro que faliu durante 19 anos. Escolhas erradas completamente. Escolhas totalmente erradas de uma confederação que, às vezes, eu penso, será que eles sabem o que estão fazendo? Será que eles se dão conta de que eles estão comandando um esporte no Brasil? Parece que as pessoas que vão lá pensam muito mais nelas do que no esporte. Isso é o que eu imagino e tenho certeza, na minha opinião. Na minha opinião, é isso. Acho que uma série de coisas. Acho que uma não muito boa administração da nossa confederação. uma série de coisas que fez com que um ano foi uma coisa, outro ano foi outro e a gente foi ficando fora das Olimpíadas. Na minha opinião, as confederações esportivas no Brasil, de uma maneira geral, de uma maneira geral, as pessoas mais se servem delas do que servem ao esporte. O gostinho de ter a confederação na mão, de mandar naquele esporte, isso importava mais do que realmente fazer por ele. Do que realmente trabalhar em estruturar a seleção, em estruturar o esporte no Brasil, em fomentar o esporte no Brasil. O grande culpado é a confederação mesmo. A confederação que andou fazendo muitas escolhas erradas, brigando por qualquer coisa, só para ter o poder na mão, um poder ridículo. Aliás, nós temos também problemas financeiros. Clubos lutam com problemas também. Patrocínio. O fato de você não ter grandes títulos no basquete, você perde a credibilidade da modalidade. Você tem outras modalidades que, pelo fato de serem campeões ou conseguirem títulos, o patrocínio aparece imediatamente. O basquete, ele fica mais regionalizado, mais local. A própria CBB, o patrocínio é estatal. Feio um monte de coisa errada. Ixi, meu Deus do céu, que absurdo. Colocou técnico lá que não era para estar. As pessoas pensam que é muito difícil. Não, é muito... Aliás, as pessoas pensam que é muito fácil fazer. Não é fácil. É simples. É simples. Colocaram um técnico lá, a Enio Vec, que nunca tinha treinado time profissional. Ou tinha tido uma experiência mínima. Aí o cara foi para o Mundial achando que era fácil. Décimo primeiro no Mundial. Aí depois o Brasil foi décimo nono no Mundial. Ficou atrás do Líbano. Se você observar, nesses últimos anos, nossos jogadores, todos eles, cometem quase que os mesmos erros. É erro da base, que vem desde a iniciação, entendeu? Eu estou falando isso porque o basquete brasileiro, ele vive em função do basquetebol paulista. Antes nós tínhamos ainda o basquete carioca, mas hoje o basquete do Rio também caiu muito. E eu vejo que o trabalho aqui em São Paulo, ele está sendo feito para competição. Mas não estão sendo bem feitos para a aprendizagem futura do menino. Então, raramente você vê hoje no basquete paulista, o brasileiro, um menino com 18 anos saindo juvenil e estourando no adulto. E aí você pega a Argentina, que nunca teve um histórico, um retrospecto positivo contra o Brasil, surgindo, dominando não só o continente, mas se apresentando para o mundo. Com uma geração de jogadores especiais, talvez o Ginobili seja o maior jogador latino-americano da história do basquete. Mas, fruto de desenvolvimento, de trabalho, de pesquisa, de investimento, de estruturação. Acho que estrutura é a palavra principal. Porque se as pessoas não jogam basquete, você nunca vai ter quantidade para dali tirar a qualidade. E parece inadmissível que em um país que tem uma população 4, 5 vezes menor que a nossa, eles têm uma geração como aquelas e a gente não. Talvez a gente tenha, só que ninguém se preocupou em fazer o trabalho correto para descobrir esses especiais que podem existir por aqui também. A opinião pública, de uma maneira geral, só foi se dar conta da Argentina mesmo quando a Argentina ganhou a Olimpíada. Quer dizer, ninguém achava que a Argentina fosse, estou dizendo no Brasil, ninguém achava que a Argentina fosse capaz de fazer o que fez. Não, os caras estão jogando bem e tal, mas na hora que eles baterem lá na quarta de final, na semifinal, eles vão cair como todo mundo cai. E eles não caíram. Então, assim, depois daquilo, eu acho que a opinião pública brasileira meio que ficou meio mais escandalizada ou mais... Como assim a Argentina está num nível tão assim e nós não? Mas eu acho que aquela seleção, aquela base de 2004, pagou um pouco pela juventude mesmo. E por já ter um pouco de pressão, por não ter classificado para a Sydney, que era um negócio impensável. O Brasil vinha participando sempre dos Jogos Olímpicos, com quinta colocação aqui, quinta colocação ali e tal. Aí ficou fora da Olimpíada, pela primeira vez em muito tempo, já acendeu um sinal amarelo. Ficou na segunda, ficou um pouco assim. E com a Argentina na mesma Olimpíada, conquistando o que conquistou, aí eu acho que meio que chamou a atenção de uma maneira mais intensa. E com a Argentina na mesma maneira mais agradável. Música Eu cheguei na seleção em 2000, então só peguei o meu primeiro pré-olímpico em 2003 em Porto Rico, então naquela oportunidade ainda não sentia tanto a pressão, né, por estar iniciando ainda na seleção, e isso os mais velhos sentia, que era Demetrius, Marcelinho, Rogério, então o pessoal já estava um pouco mais tempo na seleção, então sentia mais. Eu fui passar a sentir justamente em Las Vegas, que foi o meu segundo pré-olímpico, onde eu já estava um tempo na seleção, já estava um pouco mais rodado, e já tinha mais pressão em cima de mim também. Você tem que conviver com isso, o basquete, talvez o jogo que tem mais pressão na vida é o basquete, você ganha jogos de 1 a 5 pontos, a maioria das vezes com equipes boas, você tem aquela bola, que aquela bola te proporciona uma medalha, um título, ou te proporciona o esquecimento, as críticas, é assim o basquete. E nesse país, meu querido, o negativo supera qualquer otimismo, otimismo nesse país é título, título, só título. Deve muitos fundos do poço, não foi nenhum nem dois não, foi um monte. Agora não dá para ficar pior, no outro vinho é pior. E o pior, o pior realmente é você não classificar para a Olimpíada três vezes seguidas, isso é demais. A impressão é que aquele time de 2007, assim, está nem aí. Cada um vai lá, faz o seu, entrou, deu certo, jogou, classificou, tudo bem. Não entrava, vamos voltar para o meu clube, tenho time na Europa, tenho time na NBA, vou cuidar da minha vida. Então aí, em 2007, sim, aí houve uma grande pressão que realmente pesou em cima da equipe. Eu não diria que isso foi responsável pela não classificação. Acho que a não classificação se deu na quadra, num jogo. Quer dizer, o Brasil estava jogando contra a Argentina o seu jogo de decisão, e as coisas são muito relativas, porque a Argentina estava perdendo um jogo antes de chegar nessa condição de disputar com o Brasil, a Argentina estava perdendo do Panamá de dez pontos, faltavam dois minutos para terminar o jogo. Se a Argentina perdesse aquele jogo, o Brasil ia acusar com o Canadá, não iria acusar com a Argentina. E a Argentina conseguiu empatar o jogo, virou, ganhou, foi para a disputa. O Lula, muito tempo, deu certo. A gente ganhou a Copa América com o Lula em Santo Domingo, ganhamos dois Panamericanos em Santo Domingo e no Rio de Janeiro. Então, não é que o trabalho não deu certo, deu certo. É que precisavam algo a mais, uma experiência internacional, vamos dizer assim, para ter esse plus, onde seria a classificação da vaga Olímpica. A gente estava jogando nos Estados Unidos, tinha a Argentina, estava forte, o Brasil, tinha o Porto Rico. Eram quatro seleções ali para duas vagas. E, então, estava todo mundo com uma pressão muito grande. Há muito tempo que a gente não estava na seleção, então, não estava conseguindo a classificação. E eu acho que isso foi aumentando o nosso nível de pressão. E acho que a seleção não ter chegado pronta, não ter definido os doze jogadores, os cinco jogadores iniciais, os sete, oito jogadores que iriam iniciar ou entrar na partida, eu acho que isso foi causando um desconforto em alguns jogadores e, consequentemente, aconteceram aquele monte de tumultos dos ensinamentos. O episódio do Nezinho foi uma coisa bem desagradável, mas ela não teve nenhum peso. E até uma oportunidade de eu explicar. Nós estávamos fazendo o último jogo de classificação contra o Uruguai. O jogo estava a 30 pontos de diferença por Brasil. Então, faltavam seis minutos para terminar o jogo. O Nezinho ainda não havia entrado no jogo e eu falei, vou colocar o Nezinho para ele se movimentar um pouquinho, porque amanhã, no dia seguinte, nós estaríamos decidindo uma vaga olímpica. Então, quanto mais jogadores você estiver ativados para o jogo, melhor. E, por motivos que ele já explicou, ele pediu para não entrar no jogo. E ele falou isso para o Guerrinha, meu assistente técnico. Só que, quando o Guerrinha veio me dar esse recado, eu virei e chamei o Nezinho, eu não sabia. E falei, Nezinho, aí o Guerrinha falou, ele pediu para não entrar. Naquele momento, embora seja uma atitude errada por parte do jogador, eu também pensei no grupo. Eu pensei no grupo no seguinte, para o jogo não ia ter nenhum peso ele entrar ou não entrar. O jogo estava com 30 pontos de diferença. Se aquilo poderia ser considerado uma atitude de indisciplina, sim. Mas não era o momento para ser tratado daquilo. Eu não ia transformar essa atitude num fato que pudesse atrapalhar a nossa decisão de vaga no dia seguinte. O que eu poderia fazer drasticamente? Mandá-lo embora? Eu não ia resolver nenhum problema e ia criar outro. Então, não era uma medida para ser tomada naquele exato momento. Então, naquele exato momento, pessoalmente, no hotel, quando a gente chegou no hotel em Las Vegas, ele veio no meu quarto chorando e pediu desculpa. Eu aceitei e entendi por ser o erro de um jovem e assumi uma responsabilidade para fazê-lo pedir publicamente, porque ele fez uma coisa publicamente e me pediu desculpas pessoalmente. Mas eu olhei para o Brasil. Eu olhei para o que seria melhor para a seleção brasileira naquele momento. São fatos isolados em que você mexe com a emoção do jogador. O jogador está emocionado por qualquer motivo, desgostoso. Principalmente jogador sem estrutura intelectual. Não dizer que é o Nevin, mas falando que é ele mesmo. Quer dizer, toma esse tipo de atitude. Ele tomou essa atitude porque era o Lula, que era jogador dele. Onde o Nevin jogando com o Lula não saía nunca. E lá na seleção brasileira o Nevin nunca foi um grande jogador dele. Aliás, ali ele foi porque era jogador do Lula. Esses são os pecados que o Lula cometeu. Aquele time de 2007, eu não sei se sentia derrota. A impressão de que era cada um por si. E se der a Deus, você não der a Deus. Eu sigo minha vida. Olha, foi justamente o jogo contra a Argentina, né? Em Las Vegas. O jogo da classificação. E a gente iniciou bem. A gente começou bem. Terminou o primeiro tempo, acho que 14 pontos na frente da Argentina. Só que no segundo tempo a gente não conseguiu manter a boa porcentagem dos arremesos que estava tendo. E a defesa fraquejou bastante. Então, foi o jogo decisivo. Foi o jogo que nos daria a classificação. Fazer a Olimpíada de 2008. E a gente acabou falando. A gente, desde quando a gente se apresentou na seleção, a gente sabia que o jogo decisivo seria contra a Argentina. Então, a gente se programou. A gente treinou. Os jogos foram feitos. E acabou decidindo contra a Argentina. Então, perdemos no detalhe. Poderíamos ter conseguido a vaga naquele momento. E, às vezes, se tivesse conseguido jogar a Olimpíada de 2008, o Lula poderia estar até hoje na seleção. Mas não aconteceu. Eu, tal Rubem, hoje, a gente fica muito feliz por ser um grande técnico. Hoje o mundo está globalizado. Tem vários outros países. Inclusive a Espanha, que é um país fortíssimo no basquete, hoje não é o técnico, não é espanhol. Então, não é uma coisa assim do outro mundo. É que no Brasil nunca tinha sido feito. Agora, é claro. O produto, vamos falar de uma maneira geral. O estrangeiro não é necessariamente melhor que o brasileiro por ser estrangeiro. Ele pode ser melhor ou não. Então, eu acho que quando você busca uma pessoa de fora, no caso, realmente você tem que buscar uma qualidade superior. Para quê? Para que o intercâmbio seja positivo. E, obviamente, num primeiro momento, a vinda do Moncho foi uma opção, dentro da situação que permitia, e de uma pessoa mais experiente e de uma escola europeia. Então, teve o seu benefício. Eu não sei se a tentativa de trazer um técnico estrangeiro... Porque o Moncho não tinha muita história. Não tinha muita experiência. Não tinha um currículo que justificasse, como amanhã não tem. Mas, talvez, eles tenham querido trazer o Moncho para falar assim, não, vamos tentar trazer alguém que não tem os vícios, não tem as manias, não está contaminado pelo sistema podre, digamos assim, de como as coisas acontecem. O Moncho já trouxe, já deu uma outra cara para a nossa seleção. E, depois, lógico, o Maniano ainda mais enfatizou em algumas coisas, principalmente no aspecto defensivo, que é onde ele cobra muito da gente, esse padrão de jogo internacional. Eu peguei na seleção já com uma sorte, uma sorte de movimentação positiva. Eles haviam ficado campeões no Premio Mundial de Puerto Rico. Já aí, uma olhada, uma atmosfera muito boa, um estilo de jogo muito interessante. Se vê que a coisa, a coisa estava virando. É certo, eu peguei e ainda estamos num processo de transição. Mas eu já peguei isso com uma atmosfera muito positiva. Por motivos vários, o Moncho não pode ficar, então trouxeram o Maniano. E o Maniano trouxe a bagagem, a experiência dele, e a mudança da forma de jogar da seleção brasileira. Você não muda muito as características de jogador, você muda, encaixa aquele jogador dentro das características que ele quer, que o técnico quer. Olha, o que influenciou mesmo da parte do Ruben é mais o ponto defensivo. A gente tinha essa parte defensiva, mas precisava acordar ela, vamos dizer assim. Então, acho que todos os jogadores, quando entrava em quadro, desde o quinteto titular até os sete que estavam no banco, todo mundo entrava com vontade de marcar, com vontade de parar seu jogador. Isso aí foi importante, porque só a defesa também não ganha, precisa de um ataque eficiente. Mas o ataque só se torna eficiente quando você tem uma defesa forte. Ele não só ganhou com a Argentina, ele que formou a equipe da Argentina. Então é bem diferente. Ele formou o time que não era um time formado, foi vencedor com essa equipe, e administrou jogadores da mais alta qualidade. Foi campeão olímpico e vice-campeão mundial. Então, com toda a reunião desse trabalho e desses títulos, ele chegou com todas as credenciais para fazer o trabalho que ele fez. É um técnico altamente capacitado, com títulos internacionais e trabalhador. Então, acho que é incontestável. Ninguém contesta a vinda do Manhano, que é um técnico de alta categoria. Um argentino. Talvez esse seja o único defeito que ele tem. Ele é um argentino. Mas é um gênio. Mas eu acho que tem mérito muito do Manhano aí, porque se tivesse balbúrdia nos bastidores, se ninguém tivesse nem aí, talvez o próprio Manhano já ia lá, já ia pedir o chapéu, e falava, meu, eu não vou queimar o meu filme, eu sou campeão olímpico. Eu vou arriscar o meu trabalho, arriscar de colocar meu nome na lama? Não, ou eu tomo conta desse negócio, as coisas caminham como eu quero, ou eu não vou. E aí, eu sei que ele conversou individualmente com os jogadores, eu acho que ele tentou colocar na cabeça dos jogadores, assim, confia em mim, que vai ser diferente, está na minha mão dessa vez. Não vai ser aquela zona que foi em outras oportunidades. Dessa vez, sou eu que estou tomando conta, e eu estou te dando a minha palavra de que vai ser diferente. E acho que os jogadores acreditaram nisso. Deram esse voto de confiança ao Manhano, e o resultado veio. Eu me senti muito alagado, muito orgulhoso de que Brasil, primeiro, em busca em meu nome, me ofereça a conduzir a equipe, mas ainda sendo argentino. Me senti muito orgulhoso, realmente. E para mim, dia a dia, mês a mês, ano a ano, é um grande desafio que eu tenho para ajudar o Basquete do Brasil a ir para cima, ir para frente. Quando você traz um técnico desse, você traz ele com uma bagagem muito grande. Talvez não seja o melhor técnico do mundo. Talvez não seja o grande conhecedor. Não é esse o que discute. Mas é o respeito que tem pelo que ele conseguiu. Uma seleção que saiu do oitavo, nono, décimo lugar no mundo, quando você chegou a ser campeão olímpico, chegou a ser vice-campeão do mundo. Eu acho que a gente, hoje, conta com uma similitude com respeito ao processo que eu vivi com a equipe argentina do ano 2000 ao 2004, que fui o treinador-jefe dessa equipe. Temos muitas variáveis, muitas variáveis que coincidem com isso. Como você falou, jogadores ainda, nesse momento, que não haviam, vamos falar, explotados, hoje o Brasil conta com essa característica de jogadores que ainda estão querendo sair um pouco para virar futuros grandes jogadores. E, inclusive, em um ambiente de máximo nível. Estamos falando um pouco do básquetbol FIBA, não? Outra variável muito importante é, por exemplo, a Liga Nacional, que, ano a ano, vai melhorando e isso trouxe uma qualidade sem dúvida, melhor ainda, ano atrás ano. Muita melhor seja a Liga Nacional interna, ainda melhor vai ser o crescimento dos jogadores. Outra variável importante é a creação da escola de treinadores. onde temos uma pessoa, um menino, um garoto que quer aprender, deve haver uma pessoa que sepa e conheça o ensinamento. Então, são coisas que não se vêem tanto, mas que são muito, muito, muito importantes para isso. Ficou uma coisa muito melhor. Uma Liga como a LNB, que criou o NBB e agora a gente teve um crescimento muito, muito melhor no nosso basquete. Acho que a criação dessa Liga vai dar frutos mais para frente. Eu acho que ainda não é o resultado. É claro que hoje nós temos seis ou sete jogadores que estavam no pré-olímpico e classificaram, que se classificaram para as Olimpíadas, incluindo os argentinos que estão por aqui. mas esse trabalho da Liga eu vejo como uma coisa mais a longo prazo. O campeonato da CBB antigo era mal administrado, era mal organizado, tanto é que em 2006 perdeu muitos patrocinadores justamente pelo hexagonal em Franca não ter acabado. Então isso aí prejudicou a imagem do basquete e os clubes elegeram um presidente que é o Coros e deu um início ao novo Basquete Brasil junto com os patrocinadores fortes no Brasil e está dando certo, já está na sua quarta edição, os clubes são responsáveis para dar certo ou dar errado, então está todo mundo junto e isso aí melhora tanto para a instituição, para o clube, para os jogadores, aí jogadores crescem, aparecem mais jogadores e aparece muito mais gente querendo, muito mais garoto querendo praticar basquete. Fazia 16 anos que o Brasil não ia aos Jogos Olímpicos e depois da maneira como as coisas vinham caminhando. Você conversando com gente do mundo do basquete você sentia um desânimo assim, não sei se, quando que as coisas vão melhorar. Então assim, quando o manhano veio, ele gerou um sentimento de confiança e de esperança em todo mundo que gosta de basquete no Brasil e isso fez até com que as energias, todo mundo mandasse energias positivas e as coisas começaram a caminhar e assim, a impressão é de que se não todo mundo, pelo menos a maioria agora está puxando a corda para o mesmo lado. Os jogadores do Brasil se abraçam, o manhano emocionado dá um abraço no Duró, o Demetrio está por ali, a comissão técnica do Brasil já vibra, o manhano que foi homenageado durante toda essa edição do pré-olímpico, os jogadores brasileiros começam a se abraçar, o time jovem do Brasil, aí o manhano, cinco segundos, o cronômetro vai zerar, confirma o lance livre, o Marcelinho Machado, o Brasil vai disputar uma olimpíada mais uma vez com o seu time profissional de basquete, desde 1996, ficou fora em Sidney, ficou fora em Atenas, ficou fora em Pequim, vem o Marcelinho Machado, as lágrimas do Marcelinho, segura a bola, mas o Brasil vai se classificar, vai zerar o cronômetro, vem a República Dominicana, o Brasil vai para Londres no ano que vem. Passa que, depois da escuridão e da tragédia, vem a luz, agora estamos enxergando, saímos debaixo d'água, estamos vendo, como que é, espero que continue assim, que o Brasil faça tudo certo, treine forte, treine forte, adversários fortes, como já estão querendo fazer alguns jogos aí, e só assim que a gente vai poder jogar de igual para igual. É como você está navegando num mar revolto, numa maré difícil, e de repente vem um mar límpido, tranquilo, sereno, para você continuar a sua caminhada. Não que isso torne o caminho mais fácil, mas as decisões podem ser tomadas de uma maneira muito mais tranquilas, muito mais serenas, sem aquela angústia de você conseguir uma classificação. Então eu acho que foi uma conquista que trouxe muitos benefícios para o basquetebol brasileiro. Eu acho legal porque, assim, eu até comentei isso no dia de Brasil e Argentina, o basquete voltou a ser falado fora do nicho. Então assim, só o fato de o basquete ter despertado esse interesse, que eu acho que há muito tempo não despertava no cidadão comum, digamos assim, é uma coisa positiva. Acho que eles mereciam isso, por o trabalho feito. Eles mereciam pegar essa vaga. Estou falando agora dos jogadores, não? Mereciam porque lutaram muito. Acho que ficaram muito felizes por haver logrado algo muito importante que precisava o Brasil, que era uma vaga olímpica. É a salvação do basquete brasileiro. Esse retorno à Olimpíada salva muita coisa. A volta do Brasil à Olimpíada é algo... Eu não encontro nem a palavra. A volta do Brasil para a Olimpíada é maravilhoso. Maravilhoso. E nós vamos jogar duas seguidas, pelo menos. Em Londres e no Rio. Armadores. Marcelo Huertas. Lari Taylor e Raul Neto. Ava. Leandro Barbosa. Marcelo Machado. Marco Vinícius de Souza. e Alex Garcina. Alá Pivô. Anderson Baricão. Guilherme Giovanoni. Pivô. Tiago Splitter. Rafael Bittmeier. Magdiner Groneigari. E Caio Aparicio Silveira Tófios. Foi a coisa mais linda da minha vida foi jogar na seleção do Brasil. Eu me sinto soldado do meu país. Fui para a guerra muitas vezes. Nunca encarei só como esporte aquilo que eu mais gostava de fazer. Jogar na seleção do Brasil é algo sublime. É algo que todo mundo deveria ter essa oportunidade. Muita gente quer e não consegue. E eu tive esse prazer durante 24 anos. 4 anos na seleção juvenil e 20 anos na seleção adulta. É um vazio que fica para sempre. Mas infelizmente a vida é assim. Beleza? Boa.